E queremos chamar ele, cantor, Ed Carlos. Vem pra cá! Paz do Senhor, cantor de Silmar. Paz, cantor, tudo bem? É uma honra recebê-lo aqui no meu programa. É um prazer estar aqui no seu programa pela primeira vez. É motivo de muita alegria. Amém! Vai cantar que louvor. Vai estar cantando o louvor que a gente gravou aí agora, recente. Receba a sua cura, é o título deste louvor. Lançamento, lançando aqui hoje no SM Gospel. E às 18 horas, no canal do YouTube, Oficial Ed Carlos Raiz de Davi. Pronto! Olha aí, o menino não é bobo. Às 18 horas, no canal do YouTube, Oficial Ed Carlos Raiz de Davi. E agora, lançando aqui no SM Gospel, canta com força! A Bíblia é fogo que consome, mensagem que revela a palavra. A palavra do Senhor, espada que corta todo o laço do inimigo. Se você está enfermo, eu profetizo agora. Receba a sua cura pela fé, sem demora. Receba a sua cura pela fé, nessa hora. A Bíblia é fogo que consome, mensagem que revela a palavra do Senhor. Espada que corta todo o laço do inimigo. Se você está enfermo, eu profetizo agora. Receba a sua cura pela fé, sem demora. Receba a sua cura pela fé, nessa hora. Tenha fé, Deus vai lhe curar. Porque para Ele, nada é impossível. Vejo o anjo do Senhor, lhe tocando agora. Receba a sua cura pela fé, nessa hora. Receba a sua cura pela fé, sem demora. Receba a sua cura pela fé, nessa hora. Nessa hora. Nessa hora. Receba a cura. Glória a Deus. Olha aí. Receba a cura. Composição do Edir? É minha. Essa composição é minha. Glória a Deus. Foi Deus que me deu essa letra. Momento muito difícil, de muita luta, né, Silmara? O Senhor me deu essa letra. E eu nem, não entendi por quê. Depois foi que eu vim entender por quê, né? Estava passando uma grande luta aí na minha família, né? Problema, né? De enfermidade, né? E aí, naquele momento difícil que eu estava ali, o Senhor me deu essa letra, né? Aí eu fui e gravei essa letra. Depois que eu gravei, foi que eu passei a entender o trabalho de Deus, né? É sempre assim. O trabalho de Deus na nossa vida, né? Com certeza. Tá bom, então vai para o sofá, que daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista com o Edir.